O que chama o filme? Os Terminadores do Além contra a Loira do Banheiro. Pra mais nunca na minha vida eu me meter a fazer cinema. Ué, é negócio de doido. Aí na época, meu cabelo... É curta a história, é só pra tu entender. Eu quero ouvir a história. Tem uma cena inicial no filme que eu atendo um telefone e tem um efeito especial que sai sangue. E os caras gastaram pra fazer a cena cem litros de sangue. Cem litros. E começou a me... Meu cabelo é branco. Os caras erraram o corante. Cadê do meu cabelo voltar pra cor normal? E eu precisava fazer programa ao vivo na segunda-feira em João Pessoa. Meu amigo. Eu lavei com o ombro e o... Sem imaginar. Sapólio. O que tinha de detergente pra ver se o cabelo voltava e nada. Eu já tava com couro, pegando fogo. Couro cabeludo. Eu cheguei... Olha, eu nem ia dizer isso a tua nome. Cheguei em João Pessoa. Toda semana eu tava aqui gravando em São Paulo. Toda semana eu chegava sexta-feira e gravava em Santo André. Osasco, né? Osasco, São Paulo, capital. Eu gravava o filme. Coincidentemente, tava acontecendo o quê? A parada gay. Eu chego com o cabelo cor-de-rosa na segunda-feira. Coincidência. Eu não tinha mais nem o que dizer. Aí, quando eu desci no aeroporto, tinha o pessoal, o cara... Little Pony. Vai tomar. Não é eu? Já comecei, né? Cheguei na televisão. E os vagabundos, entrando no link ao vivo, eu disse... Hum... Que ele queima. Aí, eu disse... Danilo, meu irmão, acabaram com o meu cabelo. Danilo, gente...